Rafael, segundo os moradores, os ladrões entraram pela porta da frente. Agora, 18 horas após o assalto, olha só, na porta da sala, os rastros dos criminosos. Fechadura estragada e no chão, peças da fechadura. Aqui na sala, tinha uma televisão de 50 polegadas. Ela ficava bem aqui, uma televisão de LED, nova, 50 polegadas, ocupava todo esse espaço aqui do móvel. Agora, no quarto, olha só a situação, pedi o João Kleber para me acompanhar. No quarto da filha do casal, até a Mara está aqui, a dona da casa, olha só a bagunça que ficou. Eles estavam procurando objetos de valor, dinheiro. Mara, foi em plena luz do dia que a situação aconteceu, você saiu para levar sua filha para a escola, pouco tempo você voltou a esse susto. Foi, foi por volta no começo da manhã, meio dia até as duas e meia da tarde, quando eu voltei com ela, a porta já estava arrombada. E você mora neste local muitos anos? Moro. Quando você chegou, a primeira coisa que você percebeu, fechadura estragada, a televisão já não estava mais no móvel. Já, já não estava mais, aí eu chamei o rapaz para entrar, mas nós ficamos com medo e ele chamou a polícia, que a polícia entrou na frente, né, para ver se não tinha alguém em casa ainda. Porque aqui na frente tem um polo esportivo, é muito movimentado, você ficou com medo de entrar aqui, os ladrões ainda estarem aqui dentro. É, fiquei com medo, né, para onde a polícia chegou imediatamente, né, que eles entraram na frente para averiguar se tinha alguém na casa. A cama, olha o que os ladrões fizeram, eles arrancavam, arrancaram tudo, jogaram aqui no chão roupas, sapatos, até os sapatinhos, roupas do neto da Mara. Que ele não mora aqui, vem para cá de vez em quando, né, Mara? Até o material dele, roupa dele, eles jogaram o quê? Calça do netinho da Mara. Foi, é uma primeira cidade toda, e a sensação de você saber que entrou alguém ali na sua casa é muito ruim. Essa noite eu nem dormi. Invasão de privacidade, levaram os dois cachorrinhos, né, da minha filha. Então, eu espero que, pelo menos, que alguém souber dos cachorrinhos para devolver, que já tem um valor para a gente, sentimental. São dois cachorrinhos, um é púldo misturado com shih tzu e o outro é shih tzu. Qual o nome deles? É o Bruce e a Lula. Eles estão aqui na família há muito tempo, já são conhecidos. É, já, eles estão pequenininhos, mas a gente já tem um valor inestimado. O Bruce é do meu netinho, que fica aqui, e a Lula é da minha filha. Eles não pouparam nem os animais, né? Levaram dinheiro, levaram televisão, levaram notebooks, dois notebooks, Rafael, da sua filha, seu, levaram tudo, fizeram limpa, né? Fizeram e tiveram tempo, né, para vasculhar a casa, enquanto a gente não estava. Vamos olhar aqui no quarto da Mara, pedir o João Kleber para me acompanhar. Por favor, João, chegar aqui comigo. O quarto da Mara fica aqui, ó. Tem uma penteadeira aqui. Essa penteadeira está do jeitinho que os ladrões deixaram. Tudo aberto, os remédios dela foram mexidos, tinha um pouco de dinheiro aqui, eles levaram, né? As bijuterias dela, eles deixaram no chão, quer dizer, eles queriam joias mesmo, esse material mais simples, eles não levaram. E a televisão de tubo, Rafael, que é mais antiga, todo mundo conhece? Eles não levaram não, está aqui, ó. Não quiseram televisão de tubo, não. Rafael, neste quarto aqui, estavam o Bruce e a Lola. Olha só os bichinhos deles aqui, ó. Eles ficavam deitadinhos aqui, junto com a filha da Mara. Eles estavam aqui. O desespero da Mara foi chegar aqui e não encontrar os animaizinhos aqui, ó. Graças a Deus, né, não machucou ninguém. Só que se alguém vê os cachorrinhos, tem um valor de estimação para a gente muito grande, para que devolva, liga, informa onde está, que a gente vai buscar. A gente só quer eles de volta. Até como se tivesse tirado uma pessoa da família da gente. Tá certo, Rafael. As imagens dos dois cachorrinhos estão na tela. Quem souber alguma informação, entra em contato com a nossa redação, para que esses animais sejam devolvidos a Mara, a filha dela, a família dela. Com imagens de João Kleber Lino, Ellen Vilela, do bairro Roosevelt, em Uberlândia, para o Balanço Geral.